Olá, turminha! Vamos começar agora a nossa aula de produção textual, certo? Então, eu trouxe para a nossa aula de produção textual um comparativo com o texto que vocês estão estudando, com o conteúdo que vocês estão estudando lá em português, que foi aquela lá, a peça do ratinho, da ratinha, e eu trouxe o texto teatral, certo? E o que é um texto teatral? É o texto que serve à representação teatral. Normalmente, não apresenta narrador e a história é contada por meio dos diálogos entre os personagens. Ou seja, é uma conversa entre esses personagens. A história, ela é mostrada pelas personagens que estão sendo vividas, as personagens que vão ser vividas pelos atores. Quais são as principais características de um texto teatral? Servem à representação teatral, ou seja, são encenados. O diálogo, que é a conversa, é a estrutura básica de construção dos sentidos. Apresenta rubricas de interpretação e de movimento. A ausência de narrador. O que significa isso? Que não temos um narrador. Contém outros elementos principais de um texto narrativo. Tem o conflito, o clímax e o desfecho. A linguagem é adequada às personagens e ao contexto. Tem os atores, a plateia e o palco. Temos também cenário, figurino e sonoplastia. E temos a questão da linguagem corporal e gestual. Então, essas aí são as principais características. Então, eu vou apresentar, falar um pouco sobre elas, para que vocês possam compreender, certo? Então, vamos lá. Na peça teatral, tem que haver um diálogo, uma conversa, porque os personagens, eles vão estar representando uma situação que pode ser do dia a dia, né? A ausência de narrador, ou seja, não tem a pessoa que começa a contar a história. Ela vai acontecendo por si só. E nessa apresentação, nesse texto narrativo, tem que ter um conflito, tem que ter um clímax e tem que ter um desfecho. O que é isso? Ela tem que contar uma história. O clímax é aquele ponto alto de decisão, certo? E ela tem que ter um desfecho. Ela tem que ter um final. Ela tem que ter um começo, um meio e um fim. Ela tem que contar uma história. Ela tem que ter o clímax. E ela tem que ter o seu desfecho, certo? Agora, a linguagem, ela vai depender do que está sendo apresentado nesse texto. Se for uma linguagem, é um texto que seja no interior, a linguagem, ela vai estar voltada mais para as pessoas sertanejas. Se for uma linguagem, um texto que vai falar sobre algo científico, as palavras que vão ser usadas vão ter que ter algo relacionado ao mundo científico. Então, de acordo com o contexto que conta a história, tem que ter atores que vão apresentar, tem que ter a plateia, que é quem vai assistir, e, óbvio, tem que ter um palco, tem que ter um local de apresentação. Nesse palco, o cenário vai ter que estar de acordo com o que conta o texto. Se o texto fala de uma história que acontece numa floresta, no cenário não vai poder ter prédios, carros, porque a história se passa em uma floresta. O figurino, a roupa que se vai usar, a mesma coisa. A questão dos sons, também. E os atores, eles vão ter essa questão da linguagem corporal e da linguagem gestual. Eu trouxe aqui uma brincadeira, né, pra você brincar e começar a imaginar. Imagine a cena do cotidiano familiar se desenvolvendo num palco. Então, aqui, digamos que fosse pra você representar nesse espaço uma cena do cotidiano familiar, ou seja, o que é isso? O que vai acontecer na sua casa? Então, aqui, ou na sua casa, ou em outras casas, você iria colocar elementos que tem na sua casa, que tem em uma casa de uma família normal. Então, você iria começar a colocar o quê? Um fogão, uma mesa, você não iria colocar um foguete, você não iria colocar uma nave espacial. Pensando nisso, eu trouxe aqui no próximo slide, uma ideia de como você poderia compor. Imagine uma cena do cotidiano familiar se desenvolvendo num palco. Haveria personagens, um cenário, composto por diferentes elementos cênicos. Então, aqui, nós observamos o que tem em uma casa de uma família comum. Uma mesa, um sofá, a sala de jantar. Essas pessoas que estão identificadas, esses elementos, perdão, que estão identificados com o balão amarelo, seriam quem? Os personagens. Seria o filho, a mãe, o pai. E ali nós temos um elemento, o fantasma. Então, quando você observa essa cena, essa imagem, você já consegue começar a pensar em uma história que poderia se desenvolver dentro de uma casa, que tivesse um filho, onde estão os pais e as mães, a sua mãe, e que tem um fantasma. Então, aí já seria o suficiente para você montar uma peça teatral, um enredo de uma peça, que tivesse o desenvolver dentro da casa, que fosse composta pelas famílias e que tivesse algo relacionado com o fantasma. Agora, a representação do texto teatral. A unidade básica do texto teatral é o diálogo, ou seja, os personagens, eles conversam, né? E há uma alternância entre as falas. Um fala e o outro responde, com o intuito de construir uma história. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo. Pai, quando essa letra, você vai ver mais à frente, está aqui em garrafais, o de bastão, que a gente chama, significa que é quem vai falar. E aí, o pai fala, imagine só ganhar um fantasma. E o Roberto, que é o menino, até que seria divertido. Mãe, bem, agora chega de fantasma. Vamos todos para a cozinha e esqueçamos esta carta idiota. Então, aqui está relacionado àquela imagem que eu mostrei a vocês, certo? No slide passado. Pronto. Vamos aqui. Aqui, nós temos a indicação para quando você vai escrever, certo? Então, o nome dos personagens surgir antes da fala em caixa alta. O que significa isso caixa alta? Na letra de bastão. Então, quem fala aqui é o pai, quem fala aqui é o Roberto, quem fala aqui é a mãe. Ela apareceu em letras de bastão. O início da fala pode ser indicado com travessão ou dois pontos. Percebam que após a indicação de quem vai falar, tem um travessão. Mas também você pode encontrar com dois pontos, certo? Então, primeiro, o nome de quem vai falar, seguido do travessão ou dois pontos, para em seguida ter a fala. Podemos encontrar ainda nessa estrutura ou a parte que pode ser um comentário por meio de uma interrupção para esclarecer algo que está sendo dito e encenado. Aparece entre parênteses e em tálico. Então, você pode encontrar, de repente, algo entre parênteses que vai indicar, certo? Explicar alguma coisa. E o que são as rubricas? São orientações, são instruções de como os atores devem proceder no palco. Geralmente, são grafadas entre parênteses com letra minúscula e em tálico. Elas dão informações sobre aquilo que se vê no palco. Elas podem ser de movimento ou de interpretação. Como assim? Por exemplo, tem dizendo lá O pai deve estar de costas com as mãos para trás andando de um lado para o outro. Então, isso é a indicação de como o ator que vai representar o pai deve agir naquele momento. O brinca de movimento. Como os atores devem se movimentar no palco? Então, vamos lá. A mãe fala Bem, agora chega de fantasma. Vamos todos para a cozinha e esqueçamos esta carta idiota. Pai, responde, de acordo. Perceba que está entre parênteses. Eu coloquei em letras amarelas para chamar a sua atenção. Quando eles estão saindo, então, ao momento que eles começam a sair, o pai diz Espere um pouco, Emília. Você vai deixar este armário plantado no meio da sala? Então, você vai se perceber que a rubrica diz o que os personagens devem fazer. Agora, a rubrica de interpretação. Como os atores devem falar no palco? Então, o fantasma está entre parênteses, calmo. Ou seja, o ator que está fazendo o fantasma vai ter que falar calmamente. É claro que quero sair. Estou muito surpreso com a senhora, Dona Emília. A senhora tem medo de mim? E a mãe, a Dona Emília, ela vai bater os dentes. Esse bater os dentes indica o quê? Que ela está com medo. Está tremendo de medo do fantasma. É claro que não. Você não existe. Então, quando ela vai representar, ela vai ter que mostrar aqui o quê? Medo. Certo? Então, vamos aqui à conclusão. No texto teatral, a história não é contada, mas sim mostrada pela ação dos personagens. Ou seja, ela é vivida. É feita a partir de diálogos entre os personagens. Eles conversam entre si. Além dos diálogos, tem as rubricas, que são as frases que vão estar entre parênteses e que vão indicar como que os personagens devem agir ou se movimentar. O texto teatral, ele informa apenas o essencial sobre o espaço. Assim, o espaço deve ser imaginado e não tem a necessidade de se colocar em cena. E, dessa forma, o espaço pode ser cênico, pode ter materialmente definido ou dramático. Ele pode ser imaginado. Certo? Então, o que é que eu vou propor para vocês? No livro de português de vocês, nós tínhamos, vocês encontram, uma história onde tem o ratinho e a ratinha. E o que é que eu vou pedir para vocês? Que, de acordo com essa imagem, que a tia Jovona apresentou aqui, que vocês vão criar um texto teatral usando esses elementos aqui. Pai, mãe, filho e fantasma. Vai acontecer em um ambiente doméstico e você vai criar um texto teatral que possa ser encenado seguindo essas orientações. O que é que vai ter? Tem que ter o nome de quem vai falar do personagem que vocês já sabem. Que é o pai, o menino é o Roberto, tem a mãe e tem o fantasma. Então, agora, ao final dessa aula, é colocar a mão na massa. Literalmente, certo? Utilizando isso que está sendo mostrado aqui. O nome do personagem e o que ele vai falar, certo? Então, aqui a gente chega ao final da nossa aula. Então, se você tem ainda dúvida sobre o que vai usar nessa produção, você pausa o vídeo aqui. Percebe o desenrolar da casa, como que é a casa, e vai montar essa conversa, esse diálogo entre pai, mãe, filho e o fantasma, tá certo? Então, mãos na massa. Aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí Obrigado.